E continuando o assunto de funções, hoje eu vou entrar um pouquinho mais na ideia do que é o escopo de variáveis. E a gente já meio que tem visto, porque é impossível você ver funções sem isso, só que eu não tinha dado esse nome antes, tá? Então o escopo de uma variável determina de quais partes do código ela pode ser acessada, quais partes do código veem a variável, enxergam essa variável, tá? Quando a gente declara uma variável dentro de uma função, ela é dita local daquela função. Então ela só existe realmente dentro daquela função. Os parâmetros também são variáveis locais, porque eles só são declarados no cabeçalho da função e para serem usados internamente naquela função. Agora, é possível ter variáveis que não estejam declaradas dentro de funções, e aí a gente chama essas variáveis de globais. Qualquer função pode manipular variáveis globais, tá? Especificamente em Python, como a gente sabe que não há declaração explícita de variáveis, então a gente precisa tomar um cuidado um pouquinho maior. Qualquer variável que você criar fora de uma função vai ser global, e ela vai poder ser usada por qualquer função, porque isso é a definição de o que é uma variável global. Acontece que, se dentro de uma função você cria uma variável com o mesmo nome, então agora você tem uma variável local. Então pode ficar meio perigoso você trabalhar com essas variáveis globais aí. A variável global, que tem o mesmo nome da que você criou, vai continuar existindo, vai continuar com aquele mesmo valor, mas a função não vai mais conseguir ver essa variável, tá? Então vamos ver o que acontece com esse código. Eu já executo ele, mas só para a gente entender primeiro. Vejamos aqui, no nível mais exterior, né, de indentação, a gente tem x recebe 4. Então nesse momento, essa variável, esse vai ser o primeiro comando que vai ser executado neste código todo, tá? O segundo comando é essa chamada da função main aqui embaixo, né, porque comandos de definição não fazem diferença nenhuma na execução. Então x é uma variável global. Vou criar aqui uma tabelinha, né, o primeiro comando que é realizado, então é x recebe 4. E a gente tem uma variável x aqui com o valor 4, certo? Segundo comando que é realizado é a chamada da função main. Então entramos na função main, ela faz print. O valor de x é, bom, como dentro da função main, eu não estou declarando x de nenhuma outra forma, não existe x recebe alguma coisa dentro da função main, esse x que ela está se referindo aqui é a variável x global. Então neste momento na tela vai ser impresso o valor 4, né, o valor de x é 4. Em seguida a gente faz essa chamada, terceiro comando, então, que a gente vai executar. O terceiro comando é o print, né, aliás, print. O quarto comando, então, é essa chamada aqui da linha 9, função fun, com o valor 7, né, então fun 7. Nesse momento a gente vem, então, para a chamada da função fun. O valor 7 é copiado na variável x, que é um parâmetro da função fun, portanto, é uma variável local da função, certo? Então aqui passa a existir uma outra variável x da função fun, específica dela, que recebe o valor 7. No momento que a gente faz a chamada, o valor 7 é atribuído lá para esse x. Dentro da função que é feita, a primeira coisa é imprimir o valor, né, fazer essa impressão aqui. Vai ser impresso fun, o valor de x é 7, tá? E aí x recebe 99. Que x recebe 99? Esse x, essa é a quinta, a quinta operação que foi feita foi aquele print lá, a sexta operação é o x recebe 99. O x que recebeu 99 é esse x da função fun, a variável local dela. Ok, a função terminou, a gente retorna para esse ponto onde ela foi chamada, né, na execução. E aí a função main termina também. Eu retorno para o ponto onde a função main é chamada. Tem um comando ainda depois, então esse é o sétimo comando que é feito no nosso programa. Esse print, o valor de x é, e o valor que vai ser impresso aqui é 4, né? Porque neste ponto, a única variável x que existe é essa variável x que foi definida globalmente, tá? Então a gente não mexeu, por mais que eu tenha feito uma atribuição de 99 para uma variável que chamava x, eu não mexi nesta variável x, ok? Então, lembra que eu lá no começo quando falei sobre variáveis, eu disse, variáveis estão sendo armazenadas na memória. Memórias são, memórias, a memória pode ser vista como um armário, né, para cada gaveta que a gente tem, a gente coloca alguma coisa, a gaveta está relacionada com a variável. Aqui é como se você destacasse um pedaço do seu armário e falava, aqui qualquer um mexe. Nesse outro pedaço aqui, só vai mexer quando essa função aqui for chamada. Então aqui faz sentido eu ter uma variável x que é local, né, deste pedaço do meu armário, tá? E é isso que acontece aqui, a gente tem um pedaço que está armazenando, da memória do computador, que está armazenando o valor 4, e ele fica lá armazenando esse valor 4, não é mexido esse valor 4, aliás, né, para todos os comandos que são executados, continua lá o 4. E tem um pedaço da memória que está guardando algo relacionado a essa função aqui. Quando eu mexo nela, mexe só ali naquele local. Então está aqui o código, vou executar, para vocês acreditarem no que eu estou falando. O valor de x é 4 dentro da main, o valor de x é 4. Dentro da função, o valor de x é 7. Alterei o valor para 99, saí da função, imprimi o valor de x, continua sendo 4. Bom, e agora vamos ver o que acontece com esse outro código aqui. Primeira observação, eu, de propósito, coloquei nomes bem ruins para as funções, que é para a gente não descobrir o que elas fazem. Mas, de qualquer forma, essas aqui não têm uma função muito específica mesmo. Mas é interessante esses nomes estranhos, porque vocês costumam dar nomes estranhos, e eu tenho que descobrir o que vocês fazem. Então, vocês também têm que ser capazes de olhar para um código desse jeito e saber o que está acontecendo, né? Então, para eu poder fazer a tabela aqui do teste de mesa, eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço. Então, esse aqui é o nosso código inteiro, né? Observe que, olhando então aqui a identação, qual é o primeiro comando que vai ser executado? É este comando aqui da linha 15, né? Porque o resto são várias definições que não têm efeito. Então, o primeiro comando que é executado é o x recebe 1. Nesse momento, a gente passa a ter em mãos uma variável x global, porque ela não está definida dentro de nenhuma função de valor 1, certo? Segundo comando, próxima, é a próxima linha aqui. Segundo comando é y recebe x mais 1. Passa a existir também uma variável y, também global, que vai receber, então, o valor 2, certo? A variável x continua lá. Terceiro comando é esse print da linha 17 aqui no final. Print o quê? O conteúdo, o resultado dessa função c aqui. Então, eu vou fazer, primeiro eu tenho que fazer essa chamada na função c para descobrir o que ela retorna, e aí sim eu posso bem imprimir esse valor. Então, nesse momento, a gente vai criar um segundo espaço na nossa memória só para a função c. Para as variáveis dela, né? Então, a função c, por exemplo, quando a gente olha aqui, eu já sei que ela tem x, y e z. Locais a ela, porque eles são parâmetros. Então, eu tenho as variáveis x, y e z da função c. Então, o nosso terceiro comando, na verdade, não é o print, né? O terceiro comando que a gente executa é a chamada da função c ali. Uma vez que eu tiver esse valor, aí eu vou executar o comando do print em si, certo? Chamei a função c, criei, então, três variáveis locais dela, só que essas variáveis já são iniciatas com o valor, né? Porque a gente, quando faz chamada, passa alguns argumentos. Então, o primeiro argumento aqui, o valor dele, né? Vai ser passado para a primeira variável, o parâmetro lá da minha função. Este primeiro argumento é a variável x deste escopo aqui, global, né? Então, a gente sabe que ela tem o valor 1. Então, a variável x local da função c vai receber o valor 1. O segundo argumento é y mais 3. Neste escopo, y vale 2. 2 mais 3, 5. Então, a variável y local da função c vai receber o valor 5. Terceiro argumento é o x mais y. Neste escopo, x mais y é 2 mais 1, que é 3. Este valor 3 vai ser passado, então, para a variável z, ok? E agora a gente está dentro, então, no nosso fluxo de execução, o próximo comando que a gente vai executar é esse comando ali, total recebe x mais y mais z. Estou acabando de criar essa variável total aqui também, dentro do escopo da função c. E ela recebeu x mais y mais z. Quem é x mais y mais z? 1 mais 5 mais 3. Porque as três variáveis x mais y, x, y e z, né? São locais aqui. Então, eles recebem o valor, opa, o valor 9, as variáveis continuam com esses valores aqui. As variáveis globais x e y continuam existindo também, com o mesmo valor. Próximo comando que a gente executa é esse aqui da linha 12. Quadre recebe alguma coisa também. Bom, ele recebe o quê? b de total elevado ao quadrado. Mas, então, eu preciso primeiro descobrir o que é b de total. É uma chamada de uma outra função. Para tudo, neste momento, cria um novo espaço de memória aqui para a função b. Essa função b tem como variáveis locais, já para início, né? A variável z, que é a sua variável ali do... Que ela é um parâmetro, né? Da função. O valor que essa variável z local ali é inicializado é o valor da variável total da função c. Então, na função c, a variável total vale 9. Então, a variável z é inicializada com o valor 9. Aqui eu também errei, né? O quinto comando que a gente executa não é este comando de atribuição. Primeiro é a chamada da função b, né? Quando a gente descobrir o valor da função dessa chamada, aí a gente vai executar o comando de atribuição. Bom, mas neste momento a gente está dentro, então, da execução da função b. Para não se perder nas chamadas que estão acontecendo, você pode fazer um esqueminha da seguinte forma. Então, tudo começou por aqui, né? E a primeira chamada que a gente fez foi a função c. Estava dentro da função c e fiz uma chamada para a função b. Neste momento estou dentro, então, da função b. Isso aqui está me lembrando que neste momento eu estou na função b. Primeiro comando da função b. Prod recebe a, z, z. Então, é outra chamada. Nosso próximo comando é esse a, z, z ali. Então, vou criar um espaço aqui para a minha função a. Então, lembrando, né? Estava na b, fiz uma chamada para a. Função a. Tem duas variáveis, x e y internas ali, locais a ela, né? x e y. Quando eu fiz a chamada, eu passei dois valores, dois argumentos. Então, o valor que estava em z vai ser copiado por essa variável x local da função a, o outro valor de variável z também. Então, x e y começam com o valor 9, porque 9 é o valor que está na variável z. Neste momento, estamos internos aqui na função a, né? Na chamada aqui. Primeiro comando da função a, x recebe x mais 1. Então, o sétimo comando que a gente executa é x recebe x mais 1. x, que x? O x da função a. Se eu não tivesse uma variável x na função a, eu saberia que eu estaria falando do x global. Mas eu tenho. Então, nesse momento aqui, vira 10 e o y continua valendo 9. Voltando, o próximo comando é devolve x vezes y, tá? Então, o 8 aqui é return x vezes y. Bom, x vezes y é 90. O x vezes y dá a minha variável a, da minha função a. Para onde que eu devolvo esse x vezes y? Para este ponto aqui, né? Onde a função a foi chamada. Então, a gente terminou a função, a chamada aqui da função a. Voltei para a função b. E esse valor 90 que foi devolvido vai ser atribuído para a variável prod da função b. A função b passa a ter aqui uma variável prod. Que quando eu faço o comando return ali, né? Ela recebe o valor 90. A gente pode imaginar que essa, nesse momento, essa região aqui da memória que estava armazenando coisas para a função a, deixou de existir. Tá? Porque a função a deixou de existir, ela acabou, né? Aliás, aqui o comando return em si não vai atribuir nada. É o comando de atribuição em si, né? Que eu vou executar depois do return. que vai atribuir o valor 90 para a variável prod da função b. Estou, neste momento, na função b. Eu vou imprimir z e prod. Então, só para a gente manter também aqui, né? Na tela vai aparecer o valor de z, que é 9. E o valor de prod, que é 90. E isso vai aparecer na tela. Porque tanto z quanto prod existem na função b. Se eu estou dentro da função b, mandando imprimir esses dois, é os valores dos dois que eu vou imprimir. E agora, return prod. Então, qual é o valor que está em prod? 90. Este valor 90 vai ser devolvido para quem chamou a função b. Quem chamou a função b foi a função c, neste ponto, certo? Então, neste momento, eu vou ter 90. Vou fazer 90 elevado ao quadrado, 8.100. Este valor 8.100 vai ser atribuído para o quadre. Então, aqui no décimo comando, o quadre aqui recebe o valor 8.100. Então, deixa eu abrir um espacinho aqui na minha tabelinha. Porque essa variável quadre acabou de começar a existir aqui na função c. E ela acabou de receber o valor 8.100. Então, só lembrando que todos esses valores das variáveis globais xy não mudaram. Então, vai se repetir. Dessas outras variáveis da função c também nada mudou. E a função b, ela morre no momento que eu fiz o return. Então, eu vou deixar aqui no cantinho, mas ela deixa de existir. Nesse ponto, a gente devolve quadre para quem chamou. Quem chamou? Este carinha aqui, né? O print tinha chamado. Então, o que vai ser impresso de fato na tela? 8.100, certo? Então, está aqui a nossa função, nosso código estranho ali. Vou executar 8.100. Ah, e em algum momento apareceu um 9.090 também, né? Que era o que a gente tinha previsto. Ok? Então, bom, esse é um exemplo bem inútil. Realmente, só para a gente discutir esses... Discutir um pouco melhor, né? O que é ser local, o que é ser global. Para vocês perceberem também que quando a gente cria uma função, a gente ganha um espaço dedicado para ela. Que me permite, portanto, dar mesmo os nomes de variáveis que já tinha antes dentro daquela função. Agora, tudo isso pode parecer um pouco confuso. E é de fato. Porque usar variáveis globais não é algo legal. Então, a dica mais simples que eu dou é não use, tá? Principalmente se você não entendeu direito o que está acontecendo. Se você está com dúvida, né? Ah, qual x que eu estou falando aqui? Dê outros nomes, tá? Dê nomes mais significativos para as suas variáveis, para as suas funções. E evite esse tipo de coisa. Que é criar uma variável fora do escopo de uma definição de função, tá? Todos os exemplos que eu faço e vou fazer não vão ter esse tipo de código aqui. Mas então, por que eu estou falando? Se você eventualmente olhar para um código desse jeito, ou acabar fazendo sem querer alguma coisa desse tipo, né? Você tem que entender um pouquinho o que está acontecendo sim, tá? Então, por mais que a gente não vá usar esse poder aí que a gente tem, a gente precisa saber que isso existe. Por que é legal evitar o uso de variáveis globais? Porque é uma causa muito comum de erros, tá? Tem partes distintas e funções distintas que ficam alterando as variáveis, e aí você altera uma variável global em uma, altera de novo em outra, e você perde o fio da meada. Você não sabe mais qual é o valor. Você fica difícil para você mesmo seguir o fluxo de execução, né? Quando você está olhando para o código. E aí você, como todas as várias funções diferentes estão mexendo na mesma variável, você tem essa dependência entre essas partes, e quando você precisar alterar alguma delas, você já não sabe mais qual é a ordem ali, a coisa realmente fica bem mais complicada. A legibilidade, como vocês viram no exemplo anterior, fica bem mais difícil, né? Fica bem ruim. Então, a nossa ordem aqui é evitar, tá? Mas, para o futuro da sua carreira, você precisar usar essas variáveis. Tem, inclusive, outros comandos envolvidos com variáveis globais que eu nem vou passar, porque a gente não vai precisar. Ok? E aí E aí